Depois de muitos pedidos, então, a gente veio trazer curiosidades sobre o The Voice Kids. Lembrando que o que a gente vai falar é referente à temporada de 2018, pela nossa experiência até o momento que a gente participou. A primeira dúvida muito comum é assim, ah, eles vão com alguma coisa ou você tem que pagar? E a única coisa que a gente tem que pagar, sim, seria na primeira seletiva, que a gente pode até fazer um vídeo depois explicando como são cada etapa, assim, do processo seletivo, mas que daí seria, tipo, a passagem ou o hotel que você vai ficar. Porque, de resto, depois que você passou disso, tudo é por conta deles. A passagem, a comida, a hospedagem, eles pagam tudo. Em relação ao que perguntam muito, se a gente tem mais alguma chance de regravar, não gostou, pode fazer de novo, quantos ensaios são? Então, os ensaios, toda vez antes de uma apresentação, tem um ensaio lá no palco, sem os técnicos, sem nada, que daí você vai lá, faz uma vez, se você errou ou se você não entrou, problema seu, você que vai ter que se virar. E na gravação também é assim, você não pode regravar. É uma chance só e aquilo deu. E a relação de vocês com os técnicos, como é que funciona isso? Vocês ficam numa salinha, vocês ficam juntos, vocês são super amigos? Não, a gente só tem o contato com eles mesmo na hora da gravação, que é aquilo que vocês mesmos veem na TV, sabe? Pelo menos na nossa temporada, a gente sabe de outras pessoas que, às vezes, vão mais pra frente e acabam tendo um contato maior. Mas até onde a gente chegou, a gente só teve o contato com eles na hora da gravação, naqueles minutinhos mesmo. Em relação aos bastidores, é super legal, a gente fica numa salinha completamente personalizada, tem uma escultura do Vzinho, do The Voice, super legal. Não podia fazer foto, mas a gente é bem rebelde. Eu vou mostrar depois pra vocês. A gente mostra pra vocês. Mas, assim, é super legal. Tem acompanhamento de psicólogos, de pessoas da produção, sempre do nosso lado. Sim, naquele tempinho você pode ficar desenhando, pintando, tem massinha, tem jogos, tem tipo um momento de descontração pra tentar relaxar. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que vocês têm, deixem nos comentários que a gente vai fazer uma parte 2, respondendo outras curiosidades de vocês. Tchau.